O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que não vai aceitar nenhum acordo para recuperar os reféns israelenses capturados pelos Hamas se isso envolver algum cessar-fogo que seja definitivo na faixa de Gaza. Esse comentário foi feito numa reunião, a portas fechadas, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no momento em que o grupo analisa, nesse momento, o que é possível ser realizado no campo diplomático. Uma fonte ouvida em anonimato pela Times of Israel, afirmou que o premier comunicou ao diplomata americano sobre a linha vermelha de encerrar a guerra, sem abrir mão da via negociada. O cessar-fogo definitivo é um ponto discutido pelo Hamas em todas as mesas de negociação com mediação do Catar, Egito e também Estados Unidos. Mas essa medida sofre uma resistência do lado israelense, principalmente de parceiros do governo de Netanyahu, que insistem que a guerra em Gaza só deve acabar com a aniquilação completa da organização terrorista.